Atos, capítulo 16 Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galáxia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Trôade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia. Venha para a Macedônia e nos ajude. Depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Trôade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a feira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estávamos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo... Venham! Venham ficar na minha casa! Se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor! Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim... Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça! E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram... Esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com várias. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que apalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto. Não faça isso! Todos nós estamos aqui! Aí, o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro. Solte esses homens. Então, o carcereiro disse a Paulo, as autoridades mandaram soltá-lo. Pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais, eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia e agora querem nos mandar embora sim em segredo. Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpas a eles. então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. de Lídia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.